Eu tenho 12 segundos para lhe convidar, mas a vida inteira para lhe abrir os olhos. Se inscreva no meu canal, o link está na descrição. O Pai Universal é o Deus de toda a criação, é a primeira fonte e centro de todas as coisas e todos os seres. Pensai em Deus primeiro como um criador, depois como um controlador e finalmente como um sustentador infinito. A verdade sobre o Pai Universal teve o seu alvorecer para a humanidade quando o profeta disse Apenas vós sois Deus, não há ninguém além de vós, criastes os céus e o céu dos céus com todas as suas hostes, e vós os preservais e os controlais. Pelos filhos de Deus, os universos foram feitos. O Criador cobre-se da luz como se fosse uma veste e estende os céus com uma cortina. Somente o conceito do Pai Universal, um Deus único no lugar de muitos deuses, capacitou o homem mortal a compreender o Pai como um criador divino e um controlador infinito. As miríades de sistemas planetários foram todas criadas para serem, afinal, habitadas por vários tipos diferentes de criaturas inteligentes. Seres que poderiam conhecer a Deus, receber a afeição divina e amá-lo em retribuição. O universo dos universos é obra de Deus e morada das suas diversas criaturas. Deus criou os céus e formou a Terra, e não foi em vão que ele estabeleceu o universo e criou este mundo. Ele o formou para que fosse habitado. Todos os mundos esclarecidos reconhecem e adoram o Pai Universal, o elaborador eterno e sustentador infinito de toda a criação. As criaturas de vontade, de universo em universo, embarcam na jornada imensamente longa até o paraíso. A luta fascinante da aventura eterna de alcançar Deus, o Pai. A meta transcendente dos filhos do tempo é ir ao encontro do Deus eterno, é compreender a sua natureza divina e reconhecer o Pai Universal. As criaturas sabedoras de Deus têm uma única ambição suprema, um só desejo ardente, que é o de tornar-se, nas suas próprias esferas, perfeito como Ele é perfeito na sua perfeição de personalidade, no paraíso e na sua esfera universal de supremacia na retidão. Do Pai Universal que habita a eternidade, emanou o supremo mandado, sede perfeitos, assim como Eu sou perfeito. Em amor e misericórdia, os mensageiros do paraíso levaram essa exortação divina, através dos tempos e em todos os universos, até mesmo as criaturas inferiores de origem animal, tais como as raças humanas de Urântia. Esse mandado, magnífico e universal, de esforçar-se para atingir a perfeição da divindade, é o primeiro dever e deveria ser a mais alta ambição de todas as criaturas que batalham nessa criação do Deus da perfeição. A possibilidade de atingir a perfeição divina é o destino certo e final de todos os homens, no eterno progresso espiritual. Os mortais de Urântia dificilmente podem esperar ser perfeitos no sentido infinito, mas para os seres humanos partindo como fazem deste planeta, é inteiramente possível alcançar a meta superna e divina que o Deus infinito estabeleceu para o homem mortal. E quando atingirem esse destino, em tudo o que diz respeito à autorealização e ao alcance da mente, eles estarão tão repletos na sua esfera de perfeição divina, quanto o próprio Deus o é no seu âmbito de infinitude e eternidade. Tal perfeição pode não ser universal no sentido material, nem limitada em alcance intelectual, nem final enquanto experiência espiritual, mas ela é final e completa sob todos os aspectos finitos em divindade, vontade, perfeição de motivação da personalidade e consciência de Deus. O verdadeiro significado do mandado divino é este, sede perfeitos, assim como eu sou perfeito. É o que impulsiona constantemente o homem mortal a ir adiante e o atrai para o interior de si próprio, na sua labuta longa e fascinante para alcançar níveis cada vez mais elevados, de valores espirituais e de significados verdadeiros do universo. Essa busca sublime pelo Deus dos universos é a aventura suprema dos habitantes de todos os mundos do tempo e do espaço.